Tira, tira o pé do chão Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eita porração Sai do meio que eu tô passando vacilando Sai porra do megaçã, bora do lado pegadão É que me bota a mão Ai, 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 ai Todos falam que eu não vivo no mundo real Meu padrão me fala que eu sou cara de bar Só porque gosto de curtir, gosto de beber De viver a vida Gosto de beijar, gosto de amar Parra todo dia A vida é só uma, nós temos que aproveitar Porque quando a gente morre Sai do chão, bá! Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Ah, ah, ah Eu vou beber água de bar Ah, ah, ah Eu vou beber e levantar Uh, 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 uh Tô no salão que eu não vivo, no mundo real Seu padrão me fala que eu sou cara de pa só porque Gosto de cantir, gosto de beber, de viver a vida Gosto de beijar, gosto de amar, parrar todo dia A vida é só uma, nós temos que aproveitar Carnaval de Caicó, eu vou pra lá, eu vou pra lá Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar E o Caíno vai pra lá E o Chapinha vai Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eu tô pegando a tua irmã Ipã, Ipã, Ipã Eu tô pegando a tua irmã Ipã, 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 Ipã Ela é gostosa demais, a mina é o tesão Eu tô ficando pintado, ela me chama atenção Eu tô ficando, pô, ela escondido no teu irmão Pois ele é ciumento e vai fazer confusão Pois sem querer que eu dei um beijo nela e ela se apaixonou É pra valer Nosso caso é sério, ela não para de ligar Escreve, amigo, que eu vou te falar Eu tô pegando a tua irmã Ipã, 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 Ipã Eu tô pegando a tua irmã Ipã, 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 Ipã Ipã, 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 I Pois ele é ciumento e vai fazer confusão, eu sei que ele E eu dei um beijo nela e ela se apaixonou Vai trabalhar, nosso caso é sério, ela não para de ligar Desculpe, amigo, que eu vou te falar Eu tô pegando a tua irmã Eu tô pegando a tua irmã Bora decorar, eu sei, vai, vai E tô me pá, pá, pá E tô me pá, pá, pá E tô me pá, pá, pá E tô me pá, e tô me pá, pá, pá E tô me pá, pá, pá E tô me pá, pá, pá Tá porrola da graça, vacilão Eu tô pegando a tua irmã Pode ser tia, pode ser mãe, ser primo, que for Eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá, e pá, e pá Eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E tô me pá, pá, 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 pá Tira, 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 tira o pé do chão Sai do bem, vacilão! Mulher dentro é dali, o trem passa por cima, não quer nem saber Vai, 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 vai Eu sou um cara porrozeiro de plantão A balada é minha casa, todo dia é pegação Eu sou um cara porrozeiro de plantão A balada é minha casa, todo dia é pegação As meninas, vem, 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 vem Vem gostosinha, vem, 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 vem Vem pro pedrinho, vem, 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 vem Eu tô de boa, tô no comando do trem Piuí, 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 apitou, apitou A mulherada aperte a linha no trem, se tu pega a dor Piuí, piuí, apitou, apitou A mulherada aperte a linha no trem, se tu pega na cintura Mexe, 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 mexe Cuidado com a curva pro treinão descarrilhar Pega na cintura, pega na cintura Cuidado com a curva pro treinão descarrilhar Piuí, 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 apitou, apitou A mulherada aperte a linha no trem, se tu pega a dor Piuí, piuí, apitou, apitou A mulherada perde a linha no trenzinho do pegador Eu sou um cara porroseiro de plantão A balada é minha casa, todo dia é pegação Eu sou um cara porroseiro de plantão A balada é minha casa, todo dia é pegação As meninas, ei, 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 ei Me gosta de oceano, ei, 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 ei E está doceano, ei, 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 ei Eu tô de boa, tô no fogo, tudo bem Piuí, 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 apitou, apitou A mulherada perde a linha no trenzinho do pegador Piuí, piuí, apitou, apitou A mulherada perde a linha no trenzinho do pegador Pega aqui, pega, 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 pá Pega e mexe, 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 mexe Pega na cintura, mexe pra lá e pra cá Cuidado com o rio, a pulseira do seu arcar Piuí, 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 apitou A mulherada perde a linha no trenzinho do pegador A mulherada perde a linha no trenzinho do pegador Piuí, 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 apitou A mulherada perde a linha Bora, bebê, com boca, pega, chama Piuí, 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 apitou Piuí, 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 apitou Piuí, 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 piuí Atenção, Maílio, veba, tu me enche évidemment Aumenta o pare De me trouxe a tua cara Cê com rote a relação Maílio Vem por câmbio da Banana Antônio, a mãebela e olhe gravações E gravando tudo de primeira aí E o salão que manda é nóis E o salão que me pega é meu violão E a primeira dona na bateria Suíça E o que são gravações? Fume da alegria A medalheira do magão Nossa gachorra O bebê do seu muco O mosquito pegador As quentas Cheguei Na minha negra cabulosa F-250 Deixa no chão Deixa na mulherada Fica em volta Fazendo um pino pra subir no paredão É que porra seu Olha o enxurre o maluco amigo Roberto Xô Para gosto Gustavo Das duas traduções Meu e o Fabrício Fume da roda É meu primo Foi isso, velho Vai, vai, vai Ei, ei, ei Oh, oh, oh Ei, ei, ei Oh, oh, oh Eu digo Ei, ei, ei Oh, oh, oh A vida que é negra A cabulaça já chegou Ei, ei, ei Oh, oh, oh Ei, ei, ei Oh, oh, oh Ei, ei, ei Oh, oh Vamos soltar o mini-game Pra ganhar campeonato Bora, Renatinha Bem-vindo, mano Meu amigo, mano Pega ação Bora, Renatinha R-R-R-R-R-R-R-B R-R-B-A Produções Cheguei na minha negra cabulosa F250, fechando o chão Aonde eu chego a mulherada, fico em volta Fazendo pila pra subir no paredão Bora, Sandro Mico, essa porra é ação Bora, velho, rancinho, véi Passarinho que acompanha você com pila de puta pra cima, véi Olha, Léo Martins, não confunda não que aquele não tem nem comparação Vai, vai Ei, 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 ôô, 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 ei, 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 ôôô, eu digo Ei, 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 ôô, ôô, avisa que a minha acabulosa já chegou Ei, 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 ôô, ôô, ei, 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 vai matar meu irmão Ei, 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 ôô, eu vou soltar no M.I.G. np, eu vou soltar, eu vou soltar Cadávamos cá igual tô dentro, viu? Eu ia que mata conhecido, pai A gente que pega a cabulaça já chegou Ei, 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 barulho e motel Ei, 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 oh, oh Ei, 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 oh, oh Vamos soltar o Lini Game pra ganhar campeonato Também o Rodrigo Mulheron E assim que eu rolo a minha samba, meio de um lado Ah, ah, aumenta o paradão Bora, Londinho Domingo Guinha, cê nem Ai, Maurinho, cê nem Homem de Caruaru, bora, Maurinho Ai, 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 vem aqui saia da Lidia, vem aqui na Lidia Vem aqui o Rodolfo, tamo show Sucesso, porra, navegação Reconce militações Sai do bem, seu lixo É melhor ser feio Vai ser endinheirado Não ser bonito Seria um centavo É melhor ser feio Vai ser endinheirado Bata na pegada, maradona, lavadera, suinguei Sucesso, pregação Tá liso, é, briga, viu? Tinha quase que pereira, tô com aço, né, irmão? Ai, ouvindo o parede, viu? Bebete o mistério Ai, ai, coração Eu posso apenas aparecer no Brad Pitt Mas eu não posso, é como a mulher pra mim não falta Aonde eu chego, eu só fico com a elite Garotos que você nunca vai sonhar pegar Você aí, seu réu, seu chão, não dá Eu sei que a mulherada vai brincar da tua Chega na balada, se achando o cara, não pega nada Pode ir tirando o seu cabalinho da chuva Liso, liso, sai do seu liso Liso, liso, sai do seu liso É melhor ser feio É sem dinheiro Que ser bonito Sem nenhum centavo É melhor ser feio Vai ser girado Que ser bonito Sem nenhum centavo Eu me importo, Gustavo Essa é a tua cara, velho Sucesso na ordenação Recursos e limitações Ei, quando tu tiver dinheiro pra comprar, busque a liga, viu, seu liso Vai, vai, vai Eu vim do parede, eu sinto o sagador Eu posso apenas aparecer no Brad Pitt Mas eu não posso, é como a mulher pra mim não falta Aonde eu chego, eu só fico com a elite Garotas que você nunca vai sonhar pegar Você aí, se deu real, se achando o cara E pense que a mulherada vai ficar na tua Chega na balada, se achando o cara, não pega nada Pode ir tirando o seu cabalinho da chuva Liso, liso Sai do seu liso Liso Ele é carregado É melhor ser feio É sem dinheiro É sem dinheiro É sem dinheiro Não vou ser bonito Sem nenhum É sem dinheiro É sem dinheiro É meu filho O homem que tá rasgando É melhor ser feio Vai ser dinheirado Não vou ser bonito Sem nenhum É sem nenhum É melhor ser feio Sem dinheiro Bora Lê Matisse O homem que tem dinheiro com força É melhor ser feio Vai ser dinheirado É sem dinheiro Sem nenhum Sem dinheiro Sem dinheiro É sem dinheiro Isso aí é sua rola, negação Recursos, imitações Minuto da palha de provações Para, Ricardo Olha, Lucinha, cheguei pra agora Penei moleque Chubi no carro Ah, 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 ah Para, negrão Ali, ali, para, eu não moro aloninho Eu tenho uma lata velha Eu não mando mais a pé Mas eu pego uma mulher Mas eu pego uma mulher Mas eu pego uma mulher Eu tenho uma lata velha Eu não mando mais a pé Retrovisou quebrado Olha, carturado ou furado O vidro tá trecado O banco tá rascado Capulento levou Puxa pra todo lado Puxa os pneus Tá subindo, bateu Retrovisou quebrado Carturado ou furado O vidro tá trecado Olha, que o banco tá rascado Capulento levou Puxa pra todo lado Puxa os pneus Mas o botão não bateu Mas eu pego uma mulher Mas eu pego uma mulher Mas eu pego uma mulher Eu tenho uma lata velha Eu não mando mais a pé A lata velha vai pro shopping A lata velha vai pras dunas A lata velha vai até pro cabaré A lata velha vai até pro cabaré A lata velha vai pra junas Vai, vai, vai Sambu, tu vai pra lata velha Vai, vai, vai A lata velha vai pro shopping Vai, 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 vai A lata velha vai até pro cabaré Mas eu pego uma mulher Mas eu pego uma mulher Mas eu pego uma mulher Eu tenho uma lata velha Eu não mando mais chapéu R.B.A. para os sons Bora, meu rapaz Ali, ali, paredão Baralaninha Meu firme Eu tô pisou quebrado Olha que as furador furando O vidro tá trincado O banco tá rascado Cabo, vento, levou Pé, puxei pra todo lado Puxo nos pneus Mas o banco não bateu Eu tô pisou quebrado Carpurador furado O vidro tá trincado Olha que o banco tá rascado Cabo, vento, levou Pé, puxei pra todo lado Puxo nos pneus Mas o banco não bateu Mas eu pego uma mulher Mas eu pego uma mulher Eu pego de fundo Mas eu pego uma mulher Eu tenho uma lata velha Eu vou bater, eu vou bater Mas eu pego uma mulher Agora tem uma na barona Bebe ali Bebe o bebê, bebe a pichação Mas eu pego uma mulher Eu tenho uma lata velha Eu não mando mais a pé A lata velha vai pra Júnior, sai Vai A lata velha E aí vai Vai, vai, vai A lata velha vai pro bar E aí Vai A lata velha vai até pro cabaré Vai E aí tá pegado Vai, vai, vai A lata velha vai pro shopping Vai, vai, vai A lata velha vai pro bar Vai, vai A lata velha vai até pro camarão Vai, vai, vai Mas eu pego uma mulher Ai Mas eu pego uma mulher Meu diabo, você é meu nome Que sou velha Tamo junto Ai, ai Eu tenho uma lata velha Eu não mando mais a pé Mas eu pego É o sarcasso A pé nunca Ai, ai Tem que ser de uma lata velha A gente vai Vai, não vai Eu tenho uma lata velha Eu não mando mais a pé O som do verão O nome dela é Dodia Souza A partir de agora Eu não vou perguntar se você gosta de brincadeira Porque esse é um negócio inadequado Pra me perguntar você aqui Mas Quantos aninhos você tem? 16 Já aguenta, mãe Vai, vai Vai, vai Olha que eu tava numa fecha Eu tava de bandeira Eu tomei uma gatinha Eu em cima de mim Olhei pra cara dela Parece que é novinha Corpinho do sarado Mas tem onde menininho Não tava mais aguentando Ela vinha tentando Dizendo que me queria Que estava afim Agora eu vou perguntar Tirar minha dupla Olhei pra cara dela É mais ou menos assim Ó minha leitinha Quantos aninhos você tem? Diz praia aí Vai, vai Meu Deus Eu tenho 18 Oi Já aguenta Já aguenta Já aguenta É só você até que para Já aguentei, mãe Pois virou no mar Para o meu prefeito, Jackson, me lembrasse Olha que eu tava no meu peixe, eu tava em bobeira Eu toei uma gatinha, foi por cima de mim Olhei pra cara dela, parece que eu havia Tô vindo, sarado, vindo de menina Eu não tava mais aguentando, ela me atentando Dizendo que me queria, estava afim Agora eu vou perguntar, tirar a minha dúvida Olhei pra cara da beijinha e perguntei mais ou menos assim Ô minha leitinha, você parece que é bem novinha Mas diz que o Pedrinho vai ação, quantos aninhos você tem, vai Pedrinho, eu tenho dezoito Já aguentei, vai Já aguenta, já aguenta Já aguenta, já aguenta Já aguenta Já aguenta Puta, puta que pariu Meu gato botou um bobo Mas se o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pegue o gato, arrocha o gato Não é gato, é um macaco Banana pra todo lado Puta que pariu O nome dele é Maradona na Batera O homem que se amostra Vai meu batera, vamos se amostrar, vai Acertei de novo Se amorraram, bagação Puta que pariu Meu gato botou um bobo Mas se o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pegue o gato, arrocha o gato Não é gato, é um macaco Banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou um bobo Mas se o gato não põe ovo Puta que pariu Pegue o gato, arrocha o gato Não é gato, é um macaco Banana pra todo lado Puta que pariu Ela sempre me dizia que eu sou que contagia, balança sem parar Puta que pariu, eu tô falando babo sério, ela não para de brincar, ela só vem sem arrochar Puta que pariu, ela no passinho do gatinho, puta que pariu, que vai descendo gostosinho É todo mundo arrochando, puta que pariu, essa pega só tocando Puta que pariu, que vai descendo, vai docinho, puta que pariu, que vai descendo, vai docinho Puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato não punhou, puta que pariu de dor Puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato só vem arrochando Puta que pariu, pega um gato, e não é gato, é um bagado, banana pra todo lado Puta que pariu, ela que sempre me dizia que eu sou que contagia, balança sem parar Puta que pariu, eu tô falando babo sério, ela não para de brincar, ela só vem sem arrochar Puta que pariu, que vai no passinho do gatinho, puta que pariu, que vai descendo, vai mãe, vai É todo mundo arrochando, puta que pariu, que essa pega só tocando Puta que pariu, é no passinho do gatinho, puta que pariu, que vai descendo, vai boinho Puta que pariu, que essa pega só arrochando, puta que pariu, que todo mundo se dá Puta que pariu, aham, 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 aham O chino do baile Sucesso do verão Ai, acertei de novo Olha o meu meu filho, meu E aí minhas frações Vem o rapaz branco Vai, vai, vai Tá no pegadão A dança do verão Agora a moda é danção e fica, velho Vai, vai Eu vou te pegar De jeito eu te levar Pro meu apê Te fazer O Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom E é fácil te aprender Quer ir comigo? Vamos, a docinho vai fazer Atenção, atenção A dança do verão, minha amiga docinho Tá no pegadão Essa vai tocar no carnaval Lá em Caicló, viu? Amanhã Amanhã A fé Maria É o me postrar de a mulher Bora docinho, meu amigo Davidson O me postrar de a mulher Eu vou botar até quatro E tu vai fazer E fica Um, dois Bora, meu amor Em Fica Enfica 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 Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apelo Vou fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom, a Josilda aprendeu Quer ir comigo, vamos que eu ensino pra você É como eu sempre digo Essa daqui é a dança do verão Vai estourar no paredão do meu amigo Bebeto, este é som O homem fica por baixo da mulher O homem fica por baixo da mulher Fica por baixo da mulher, Samu, vai! Tu quando tiver dentro de um motel, entre quatro paredes, não importa onde seja Eu sempre digo isso Tu vai contar até cinco e vai fazer a velocidade em cinco, dois fica Um, dois, três, vai! Ai! Enfica 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 Homem por baixo da mulher por cima Enfica 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 E mais é paredeiro do que ele Olha que é só Só papai Só papai Só papai E mais é paredeiro do que ele Só papai 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 E mais é paredeiro do que eu Só papai Olha que é só papai Olha que é só papai E mais é paredeiro do que eu Olha que é só papai Só papai Só papai Rapaz foi pra Cafua Botou-se meio conto Chamou o sargaço Gastou mais de mil conto Rapaz chegou em casa e outra vez Eu me enganei de conto Rapaz na sua mamãe ainda deu cinquenta conto E mais é paredeiro do que eu Só papai Só papai Só papai Bora Roberto Só papai E mais é paredeiro do que eu Olha que é só papai Sargaço Só papai Sargaço meu pai Só papai Só papai Uh Tá do pecado Uh 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 Só papai Só papai Só papai E mais é paredeiro do que eu Olha que é só papai Só papai Só papai Só papai Papai foi pra Cafua Não mandou-se meio conto Chamou o sargaço Foi pro Cezara Gastou mais de mil conto Papai Papai chegou em casa e outra vez Amigo nem de conto Papai nasceu Mamãe ainda deu cinquenta votos E mais é paredeiro do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai Olha que é só papai E mais é paredeiro do que eu Olha que é só papai 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 Balança Que é uma loucura livrar Veio do meu lado Podem bem pode vem Vai Quero ver Balança Que é uma loucura pile Vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro Vai Oi, 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 oi Seja moreno, loira Vem balançar Dança, 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 budu E aí, velha, equipe roda da nação Olha os vagões aí, velho Os campeões de militeria Equipe vence Essa porroda da nação vacilando Do meio do paredão, eu meto um estressão Carminha é uma gostosa que mora na minha rua Ela vive desfilando, sábado quase novo Enquanto ela passar da rua, me faz comer Eu fico admirando, ela e sua convicência Ela é uma gostosa que mora na minha rua Carminha você é a dona do meu coração Carminha, Carminha da Pó, você Se eu te pego, vai e vem Carminha, Carminha da Pó, você Se eu te pego, vai e vem Se eu te pego, vai e vem Pega no guido, abre as tenis, celebra e vem E botar a da Pó, você E botar a da Pó, você Chama Carminha, chama a barriga, vai Bora a boca, bora a boca, vai Carminha, Carminha da Pó, você Se eu te pego, vai e vem, se eu te pego, vai e vem Se eu te pego, vai e vem, te dá do pegadão Carminha é uma gostosa que me manda na minha rua Ela vive de Silana, se eu morro quase novo Quando ela passar na rua, me faz teu beijo Eu fico admirando ela e sua pobre, sei Ela veste uma saia, me mata de pensão Carminha, você é rede forró Ai, Carminha, Carminha da pobre, sei Se eu te pego, vai e vem, se eu te pego, vai e vem Se eu te pego, vai e vem, se eu te pego, vai e vem Se eu te pego vai e vem Ai, caminhando, caminhando a bota e vem Se eu te pego vai e vem Chama, chama, chama Chama, chama Olá, cadê? Cadê? O que manda no Estado do Maranhão? Gente, é a Produções A galera do meu cariri Aí, vem a Produções Meu filho Luiz, a Brancão Nunca mais vou deixar você agir assim Eu vou me dominar e ser dono de mim O meu coração já não sabe o que faz Fiquei se arriscando, se empregando demais Já passou das contas, às vezes me roubo Tá sempre apontando, mas se ama de amor Quando me perdi nesse que está sossegado Ele no salado, dentro apaixonado E na demora a gente começa a sofrer O rei do coração temoso que só me tortura Os seus atos só nos levam Os que pegam a cor Esse tá apaixonado Vamos lá A primeira vez sai logo se empregando Chegou a hora de acertar pra gente não sofrer Nunca mais vou deixar você agir assim Eu vou me dominar e ser dono de mim Nunca mais vou deixar você agir assim Eu vou me dominar e ser dono de mim Agora o coração pra me enganar vai ser ruim Eu vou me dominar e ser dono de mim Eu vou me dominar e ser dono de mim Eu vou me dominar e ser dono de mim Eu vou me dominar e ser dono de mim Eu vou me dominar e ser dono de mim Tá sempre amado e ser dono de mim No mesmo hora sou ponte de anuço Quem vai não dar a garganta Quem vai dar o tempo de mim Você vai escolher, eu me dominar Repassando as contas, às vezes me roubo Sempre apontando, mas se ama de amor Quando meu peito vai esquistar, sossegado Renatinha lá podendo estar Agora a gente começa a sofrer Eita coração temposo que só me tortura Os seus anjos só nos levam à loucura Se eu pudesse substituir você Você te meteu nos outros, você tem Instagram Da primeira vez, vai logo se entregando Eu digo Renato, vovó da Eva, tá aí, tá aí, vai Nunca mais vou deixar você agir assim Eu vou me dominar e ser dono de mim Nunca mais vou deixar você agir assim Eu vou me dominar e ser dono de mim Nunca mais vou deixar você agir assim Eu vou me dominar e ser dono de mim Nunca mais só pensar que isso seja assim Eu vou me dominar e ser dono de mim Agora, agora, só pra me enganar vai ser ruim Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não forra o risco Pra você não sofrer também Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não forra o risco Pra você não sofrer também Ele tá disposto a amar Tá se arriscando a sofrer Olhando fora comigo não rola Eu tô caio nessa de te envolver E falam de mim por aí Diz que eu não preste, eu não sei amar Só porque eu sou do lance Eu não quero romance pra não me apegar Sou do tipo do cara Que não ligar pra lá Eu vou pra balada O que rola, rolou Se aparecer, alguém pra me envolver Quem tem o coração é vagabundo Já não tá assim Canta aí, vai Meu coração é vagabundo 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 E vale, cuidado, perigo, não forra o risco Pra você não sofrer também Meu coração é vagabundo Meu coração é vagabundo Meu coração é vagabundo Meu coração é vagabundo Esse é vagabundo Quem tá disposto a amar Tá se arriscando a sofrer Olhando fora comigo não rola Eu tô caindo nessa de te envolver E falam de mim por aí Diz que eu não preste, eu não sei amar Só porque eu sou do lance, eu não quero romance, só quero dançar Eu tô tipo do cara, que não ligar pra nada, mas eu vou pra balada O que rola rolo, se aparecer Meu coração é vagabundo, ele não Pare, cuidado, perigo, não for ao risco pra você não sofrer também Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não for ao risco pra você não sofrer também Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não for ao risco pra você não sofrer também Parabéns do rapaz, é os campeões de leiteira Pedrinho, coração, equipe de vencer Você é forró da pegação, hoje eu tô bandida Hoje eu tô tão bandida, ai eu tô tão bandida Cuidado comigo, cuidado comigo Hoje eu tô tão bandida, ai eu tô tão bandida Se eu te pego de jeito Você corre o que eu te perigo E é como eu sempre digo, meu Martins O sucesso tá aqui a te grita Isso é pegação Dia 5, tem forró no meio do mato Dia 12, tem circuito da turma e viram de É pegação Não me provoque que hoje eu não respondo por mim Pensando desse jeito, tá me deixando aqui De fazer com você, o que eu não quero e não posso Eu não sou de ferro, tá querendo eu aposto Sem eu aceitar o seu convite, tá vindo de você Não sabe o que sou capaz de fazer Vira outra pessoa, sem negócio eu sou assim Atenção minha galera, sai do chão Sai, sai do chão, sai do chão E aí? Eu tô tão bandida, ai eu tô tão bandida Cuidado comigo, cuidado comigo Eu tô tão bandida, ai eu tô tão bandida Se eu te pego de jeito, você corre perigo Vou beijar minha amiga Nila Barbosa As empresárias E os meus pernos perdidos Eu sou eu e seu filho da desabregação Homem é igual cabelo Num dia a gente prende e no outro a gente solta Homem é igual cabelo Num dia a gente alisa Nuta gente enrola Se os homens são todos iguais Porque nós mulheres escolhemos tanto E os sofistas, academia, a melhor de Natal E lá, Zé Forró da pegação Querem os seus calmações Juninho, CDMix Querem ser esperto, se achar o tal Mas com mulher não se brinca Vocês vão se dar mal Agora eu decido Quem manda sou eu Se sentir falta, eu ligo Se não gostou, adeus Fala a verdade O homem dá trabalho Mas eu não vivo sem É boa peça Fala a verdade Cabelo dá trabalho Mas quem consegue Viver careca Homem é igual cabelo No dia a gente prende e no outro a gente solta Homem é igual cabelo No dia a gente alisa No outro a gente enrola Homem é igual cabelo No dia a gente prende e no outro a gente solta É igual cabelo No dia a gente alisa No outro a gente enrola Antônio, ori, gravações Tiago, CD, esmoral Juninho da mídia C.P.G.A.S. Eu uso casa com sapato Minha patrocinadora oficial Mãe, Michelle Querem ser esperto Se achar um tal Mas com mulher não se brinca Vocês vão se dar mal Agora eu decido Quem manda sou eu Se sente falta eu ligo Se não gostou, adeus Fala a verdade O homem dá trabalho Mas eu não vivo sem É boa peça Fala a verdade Cabelo dá trabalho Mas quem consegue Viver careca Homem é igual cabelo No dia a gente prende No outro a gente solta Homem é igual cabelo No dia a gente alisa No outro a gente enrola Homem é igual cabelo No dia a gente prende No outro a gente solta É igual cabelo No dia a gente alisa No outro a gente enrola Eita, porração! Existem músicas que tocam no peito E outras que tocam a alma Não é fácil ver você na minha frente Não poder tocar Não é fácil ver alguém que não sou eu te abraçar E beijar Sucesso novo, hein? Seu porra da bagação A banda que a playboy só dá gosta Sai do meio que eu tô chegando, menino Bora com a gangue, bora na martins Vai, cara, maradona na batera É, deu ciúme, acabei de me arrepender É, tá doendo, eu tô sofrendo demais sem você Às vezes o amor tá do seu lado Você nem percebe, nem liga se vai perder Agora só depois que te perdi eu descobri Que eu só sou feliz com você Não é fácil ver você na minha frente E não poder tocar Não é fácil ver alguém que não sou eu te abraçar E beijar Não é fácil ver você na minha frente E não poder tocar Não é fácil ver alguém que não sou eu te abraçar E beijar Me dê outra chance Eu sei que mereço Não cometo o mesmo erro Pra depois chorar Eu quero te amar Me dê outra chance Eu sei que mereço Quando o erro tem com certeza Vamos conversar Vamos se amar Aline É, deu ciúme Acabei de me arrepender É, tá doendo Tô sofrendo demais sem você Tchum, tchum, tchum Às vezes o amor tá do seu lado E você nem percebe, nem liga se vai perder Tchum, tchum E agora só depois que te perdi eu descobri Que só sou feliz com você Não é fácil ver você na minha frente E não poder tocar Não é fácil ver alguém que não sou eu te abraçar E beijar Não é fácil ver você na minha frente E não poder tocar Não é fácil ver alguém que não sou eu te abraçar E beijar Me dê outra chance Eu sei que mereço Não cometo o mesmo erro Pra depois chorar Vamos se amar Me dê outra chance Eu sei que mereço Todo erro tem com certeza Vamos conversar Quero te amar Me dê outra chance Eu sei que mereço Não cometo o mesmo erro Pra depois chorar Eu quero te amar Me dê outra chance Eu sei que mereço Todo erro tem com certeza Vamos conversar Vamos se amar Isso é porra A banda que não tem nem comparação Bora, Léo Martins Bora, Padrão Olha aqui pra que estudar Pra que estudar Se tudo que eu quero O meu pai me dá Olha aqui pra que estudar Pra que estudar Se tudo que eu quero O meu pai me dá Uhul Eu digo rasgueta A cara do meu primo rasgueta A cara do meu primo rasgueta A cara do meu primo rasgueta Estudar pra que? Pra que? Pra que? Pra que? A vida achar Do carro quando eu quiser Mamãe me dá dinheiro Pra eu sair Dar o rolê Fazer o quê? Sou filho único Eu sou mimado Eu dei que rola Eu faço tudo o que eu quiser E não existe outra saída Pagar faculdade Hoje é a minha despedida Olha aqui pra que estudar Pra que estudar Se tudo que eu quero O meu pai me dá Pra 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 Olha se tudo que eu quero O meu pai me dá Olha aqui pra que estudar Pra que estudar Se embora é meu madeira Se embora é meu madeira Olha aqui pra que estudar Pra que estudar Se tudo que eu quero O meu pai me dá Meu Vinícius Vinícius Toscano Cadê o pio? Sacachou o motor Nem quando é ralho Sai 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 Vai me dá Vai já Do carro quando eu quiser Mamãe me dá dinheiro Pra eu sair Não rola É fazer o que? Sou filho único Eu sou mimado Eu tenho que rola Eu faço tudo o que eu quiser Não existe outra saída Minha dificuldade Atenção Atenção Pagar Pra que estudar Pra que estudar Se tudo que eu quero O meu pai me dá Olha aqui pra que estudar Pra que estudar Se tudo que eu quero Meu pai me dá E pra que estudar Pra que estudar Se tudo que eu quero Eu vou Eu vou Eu vou Olha aqui pra que estudar Pra que estudar Se tudo que eu quero O meu pai me dá Olha aqui pra que estudar Olha aqui pra que estudar Pra que estudar Se tudo que eu quero O meu pai me dá Nada pra cadê Pra que? Pra que? Se tudo que eu quero Essa é a cara do meu pai me dá Essa é a cara do meu amigo Malni Para Malni L, L, Paredão Paredão Atenção, atenção Eu vou dançar E a mulherada vai virar Eu vou dançar Eu vou dançar A mulherada vai virar Eu vou dançar Eu vou dançar A mulherada vai virar O meu pai vai subir Vou deixar a bundinha Vou deixar a bundinha Vou deixar a bundinha Eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada Eu vou dançar, eu vou dançar A mulherada vai pirar, a mulherada vai pirar Eu vou dançar, eu vou dançar A mulherada vai pirar, a mulherada vai pirar Eu vou dançar pro dia Eu sou o cara da balada 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 Os gritos pegados Eu sou o cara da balada Bola Xapundinha, Bola Xapundinha É que me mata a bonita, tá me mata a ganhou Bola Xapundinha, Bola Xapundinha, Bola Xapundinha Já me maradona na baterra e subi Bola Xapundinha Bola Valim Sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, quem quiser me amar Vou logo avisar, tem que ser do meu jeito Sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, viro as noites no bar Quiser me amar, tem que se acostumar com os meus defeitos CEPAção, CEPA Produções, CEPA Produções Se quiser me amar, tem que ser do meu jeito Eu sou assim Quem é você, pra querer me prender, me gritar, me domar Existe que eu tenha que ser diferente Quem é você, pra ter esse poder de mudar meu astral De botar moral, coitadinho, inocente Não vou parar de beber, só pra ganhar o teu beijo Parar de beber, só fazer seu desejo Se quer uma mulher perfeita, não vou ser assim Nasci com defeitos, desista de mim Você quer uma mulher pra amar, uma santinha em seu altar Sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, quem quiser me amar Vou logo avisar, tem que ser do meu jeito Sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, viro as noites no bar Quiser me amar, tem que se acostumar com os meus defeitos Quem é você, pra querer me prender, me gritar, me domar Existe que eu tenha que ser diferente Quem é você, pra ter esse poder de mudar meu astral De botar moral, coitadinho, inocente Não vou parar de beber, só pra ganhar o teu beijo Não vou parar de beber, só fazer seu desejo Uma mulher perfeita, eu nunca vou ser assim Nasci com defeitos, desista de mim Você quer uma mulher pra amar, uma santinha em seu altar Sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, quem quiser me amar Vou logo avisar, tem que ser do meu jeito Sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, viro as noites no bar Quem quiser me amar, tem que se acostumar com os meus defeitos Vou logo avisar, tem que ser do meu jeito Sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, viro as noites no bar Quiser me amar, tem que se acostumar com os meus defeitos Vou logo avisar, tem que ser do meu jeito Essa é a grava das meninas da equipe de C E assim que eu tô aqui no meio de um rato, velho Bora rascida, meu chato, show Vai, vai Onde eu estava com a cabeça Quando acreditei totalmente em você Tava bom demais pra ser verdade Com o amor assim acontecer Você me prometeu o mundo E eu de bom acreditei Como é que uma pessoa pode ser assim Não é desse jeito Vai lá que me conquistou Só pra me ver Chora, chora Sozinho Mas quando a gente se apaixona Não quer nem saber E aí, aí Nem que quebra a cara Se arrepende e brinda a solidão Só depois de tanto sofrimento Só depois de tanto sofrimento Deu pra perceber E dentro do seu peito Tenho coração Mas também sentimento Juro vou fazer de tudo Mas vou te esquecer Que você não é o que tem Vai ser E você Sem amor Existe alguém Que queira me amar Pra me fazer sorrir Sem me fazer chorar Mas quando a gente se apaixona Não quer nem saber Nem saber Nem que quebra a cara Se arrepende e treinar Solito Só depois de tanto sofrimento Deu pra perceber Que dentro do seu peito Tenho coração Mas também sentimento Juro vou fazer de tudo Mas vou te esquecer Você não é o que nem vai ser Sem amor Existe alguém Que que queira me amar Pra me fazer sorrir Sem me fazer chorar Como você Um tempo que eu não é o que nem vai ser Tinha uma coisa Sucesso no rosa Pegação Rasqueando o faredão Um tempo Um tempo Júlio O Senhor é moral Tirando o Senhor é moral De mim Sou velha Tamo junto O uísque com stride O uísque com stride O uísque com stride Vamos curtir a noite Na festa rolando O arco com o panto Eles não param de dançar O mundo mirando E todos te beijando E nada de se apaixonar É proibido ficar só, só, só Beijar sem namorar é bem melhor Tão bebos, tão loucos Tão bebos, tão loucos Eles tão bebendo demais Tão bebos, tão loucos Tão bebos, tão loucos Esse é o efeito que faz Sai do chão aí O uísque com stride O uísque com stride O uísque com stride Vamos curtir a noite Mais, 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 mais Você forró da pregação É o nome da barra de promoções Pertinho de gravações Dois e dez cabem de gravações Aqui é estouro, nós e andas E assim A festa rolando A festa rolando O afê roubando Eles não param de dançar O mundo mirando E todos te beijando E nada de se apaixonar É proibido ficar só, só, só Beijar sem namorar é bem melhor Tão bebos, tão loucos Tão bebos, tão loucos Eles tão bebendo demais Tão bebos, tão loucos Tão bebos, tão loucos E esse é o efeito que faz E aí O uísque com stride O uísque com stride O uísque com stride Vamos curtir a noite O uísque com stride Tão bebendo coragem O uísque com stride Olha o uísque com stride Vamos curtir a noite Isso é repertório novo, hein?